Consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria. Ó minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós perfeita Irmão, parável mãe, guardar e me defender, como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém Eu quero ouvir você cantando, amor Ó minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós perfeita E vou para a minha mãe, guardar e me defender, como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém Consagro a vós, meu coração, amém Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós perfeita E vou para a minha mãe, guardar e me defender, como filho e propriedade vossa, amém Mais uma vez, como filho Como filho e propriedade vossa, amém